Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. São Paulo permite pagamento parcelado do IPVA no cartão de crédito. É isso mesmo, você vai poder pagar o IPVA do seu carro pelo cartão de crédito e parcelar ainda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo assinou nesta quarta-feira, dia 9, convênio com duas operadoras financeiras que permitirá contribuinte realizar o parcelamento do imposto sobre a propriedade do veículo automotores IPVA 2019 por meio do cartão de crédito, contemplando também o pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, e o licenciamento. É importante ressaltar que essa forma de pagamento é válida apenas para os débitos não inscritos na dívida ativa, ou seja, para o calendário deste ano e já começa a valer a partir de quinta-feira, dia 10 de janeiro. A medida regulamentada pela Resolução ESF 130-18, publicada na edição do dia 17 de dezembro de 2018, do Diário Oficial do Estado, cria um ambiente seguro para os proprietários de veículos que têm garantia de que o imposto recolhido foi repassado à Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento. As empresas credenciadas emitem dois comprovantes, o de transação do crédito e da quitação do débito, segurança para o Estado e o cidadão. Os valores pagos ao correspondente bancário são repassados ao governo do Estado de forma imediata e sem qualquer desconto ou encargos. As empresas credenciadas terão autonomia para definir o número de parcela e os valores de juros que será cobrado dos contribuintes. Pois é, né? Que legal que você vai poder usar agora o cartão de crédito para fazer pagamento do IPVA e poder parcelar também caso queira, tá? E assim, quem usa o cartão de crédito para esses fins, né? E não tem taxa nenhuma, vai ganhar ainda mais milhas usando o cartão para fazer pagamento. Então, quem for utilizar este método de pagamento através do cartão de crédito para pagar o IPVA pode sair na vantagem aí sim. Mas lembre-se, fique atento, se tiver taxas que vão ser cobradas no seu cartão para fazer este tipo de pagamento, aí tem que pensar duas vezes se vale a pena ou não para você, tá certo? E ganha milhas, hein? Pagando contas em algumas instituições financeiras, o cartão também paga milhas, tá certo? Então, eu quis trazer para vocês no quadro As Rapidinhas do Alta Renda, este vídeo referente ao pagamento do IPVA pelo cartão de crédito no estado de São Paulo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!